Meu nome é Gustavo Mancini, sou gerente de pós-venda da Glider na América Latina e a Glider é uma empresa de inovação e tecnologia em agricultura de precisão. Nossos produtos são de alta qualidade para o produtor produzir mais, ser mais eficiente nas etapas do processo agrícola. Investimos muito em treinamento aos revendedores autorizados para que o cliente possa ter a melhor experiência, os melhores resultados e a melhor assistência técnica do campo. E agora vem comigo conferir os nossos lançamentos. Esse aqui é o RightSpot, nossa solução em pulverização. É uma válvula PWM para o controle bico a bico no pulverizador. Temos um sistema de vazão e pressão independente que permite a gente trabalhar numa maior faixa de velocidade, garantindo uma melhor cobertura. E além disso, a gente tem a funcionalidade do monitoramento do tamanho de gota e a compensação de dose em curva. Olá, meu nome é Edilson, eu sou gerente regional da Glider para os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E eu estou aqui para mostrar algumas das nossas soluções de tecnologia agrícola. Aqui nós temos um monitor em Command 800, uma antena GPS 7500 e o nosso piloto elétrico Stead Steer. Ele pode ser usado em qualquer máquina agrícola, um prator, uma coletadeira, um pulverizador. Você colocando as dimensões do seu equipamento, da sua máquina agrícola, marcando uma reta B, ele vai te dar infinitas linhas para a esquerda ou para a direita, com a largura do seu trabalho. Isso vai otimizar o tempo do seu trabalho, melhorar a fadiga do operador, trazer vários benefícios para todo o seu controle, o seu plantio, a sua operação agrícola. O equipamento é de fácil desacoplamento, consegue desacoplar um motor elétrico e fácil acoplamento na sua máquina agrícola. Olá, eu sou o Matt Wolff, eu sou o Mato Grosso do Mato Grosso do Agri-Leader. Eu estou aqui no show de 2023. A razão que eu vim aqui este ano foi porque eu queria falar com a fabricante equipamentos específicamente sobre nossos produtos de L2 e o nosso sistema de sprayer nozes do Pwm. Nozzle-by-nozzle spraying system. Mas o que eu tenho aqui é o SureSpeed system. O produto foi lançado dois anos atrás. O que eu estou conseguindo fazer o que o planto é a perfecta espécie, a perfecta cingulação, a qualquer speedo de 12 milas por hora, tudo sendo controlado pelo In-Command 1200. O que o In-Command 1200 é melhor do que o In-Command 1200 é melhor do que qualquer outro plantar monitor no mercado, é que temos a melhor data visualização. Então, eu não vou mostrar o que o seu plantio é, o que o seu plantio é. Nós vamos mostrar o que o seu plantio é. Nós vamos mostrar o que você pode melhorar diferentes áreas do que o plantio para fazer você mais eficiência, mais acúrate e, ultimamente, colocar mais dinheiro em seu pocket. Um pouco de coisas sobre o SureSpeed system. Você vai ver que o meter está perpendido ao seu shank. Por isso é importante, é que nos permite a gente fazer o seu plantio diretamente do 6 o'clock position diretamente para o seu plantio. Então, especialmente para o seu plantio, para o seu plantio, é muito importante. Eu sei arroz sobre o seu plantio é muito importante em Brasil e na América do Sul. O sistema está muito tão legal em que eles mandam as pessoas do seu plantio de uso do seu plantio que vem do seu plantio dentro da sua plantio. E, então, o seu plantio do seu plantio do seu plantio todo o seu plantio até o seu plantio em um âmbito de 12 milhas por hora. We're going to provide you very uniform spacing and singulation for especially corn, soybeans and a few other crops. So hope you stop by the Ag Leader booth. Again, this is Matt Wolfe, Business Development Manager with Ag Leader.